Fala aí galerinha gente fina gente boa hoje terminei o download do Call of Duty Infinity Warfare e vamos cair para a instalação aí do... aqui ó, aqui é o Modern Warfare que nós já fez o vídeo aí agora nós vamos instalar o Infinity Warfare, vamos abrir ele com o Daimon Tudo aqui, montar uma imagem né e clicar para instalar o danado, executar o setup, vamos ver como é que é o setup dessa olha lá, tá falando que se a gente ajudar os desenvolvedores do software, né, se a gente gostar do jogo, a gente comprar o jogo tá certinho mesmo, vamos escolher o lugar de instalar aqui, deixa eu ver como é que tá o D aqui de novo 73 GB livre, e o C hein, 100, então vamos instalar no C mesmo, e aí com o menu, instalar já vou fazer um cortezinho aí, como sempre, e já voltamos com o vídeo depois que estiver instalado a instalação terminou, não vamos pedir para abrir nada aqui não, vamos finalizar vamos instalar o Crack aqui, ver se tem, com certeza vai ter vamos abrir aqui né, aqui ó, passa Crack pegar tudo, copiar e vamos colar lá dentro agora, vamos construir continuar faz logo pra todos logo pronto, agora vamos abrir o jogo vamos ver o que que tem pra nós é mentira é vamos lá, vamos lá, aceitar enter mesmo, isso mesmo ixi, tá com a resolução alta já sei só pelo, pelo rps vou arrumar resolução aqui, fazer um cortezinho no vídeo e já volto aí não consegui achar as opções de, de vídeo dei início aqui mesmo, vamos ver se no meio do jogo vai fazer a necessidade de nosso planeta era maior do que ela poderia adicionar então, nós vamos além dos puestos de nossa atmosfera a nova fronteira ofereceu a promissão de novo começo mas a distância deu lugar a um movimento com nenhuma conexão com o lugar que chamamos de casa novas regras, novas ambições, um novo inimigo a fronteira de defesa de setembro construiu um armário e se separou da terra com sangue e violência eles não são revolucionários, eles querem o poder absoluto a reação de vídeo aqui deixa eu aqui ó vamos arrumar certinho né ah, eu tenho que dar uma biscada no monitor, meu Deus do céu e agora sim, aleluia vamos voltar pro jogo aí agora tá legal, tá legal eles destruam colônias, pegam recursos e controla territórios por força eles usam a sua fluta para nos bloquear de materiais que precisamos para sobreviver eles 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 os eles ele eles undo eles muitos No weapon. Torch aside. Gear check! OMA systems online. Roles of engagement. Weapons free. Good to go. Ten seconds. Go! Green lights go, on green light. Call them both. Go! Go, go! Go, go! God, move it. Okay, let's go, my move. I'll bring a lot of gameplay now, because I'm just going to download it, but I'll bring more gameplays to the channel. I like this game. Go, go, move it. I don't know. I've never seen any gameplays. Go, go, take them out. I don't like it anymore, but... I don't like it anymore. Let's see what's going on here. 1-1 to Raper. Set the gunners in the I.O. The troops in contact. I don't like it anymore. Let's get to the weapon before they die. I'll be at the point. I'll be at the point. I'm going to go. Raper, we're approaching the entry point. Be advised that we've encountered steady SDF presence. Thermal to spot in HOSF, so stay alert. Step five. The entry's on the top, the second deck. E aí Tá bom Ai O cara aqui não deu a missão não Ah Ah Tá bom Ele já tá alto Ele já tá alto Olha o trancinho Ele já tá alto Ele já tá alto Fica, cuidado Fica, cuidado I'm clear A weapon's in the armory vault Half a click-up You think now that the blast I thought we did Let's give him a proper welcome then UNSC is your director Welcome to U of R&D. Tell us an antigraf. Copy that. Who's that? Sit down. Moving up. Reaper, we're in R&D. Moving to the armory. Copy, be advised. SDF is almost inside. Operation Riot cannot succeed. If the weapon is secure, I can activate the sequence of self-destructs. Copy. The download will be in the description. The armory should be in. That's Amok.